Tô na Kiwi, hein? Nossa, alguém se cagou. Croc, disfarça não. One Jacks, Cirelia, pô mano. Que que eu pego aqui, quando essa p***? Tô jogando a moral, eu não aguento mais perder. Eu não aguento. Sigam-me. Entraremos o céu abaixo. Você fica ridículo com isso na cabeça? Mas eu não quero ficar bonito, eu quero ficar quente. Fafá! O que você já fez comigo? Peixe, 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 peixe... Pietro, você tem 23 anos, você tá velho. Falei mal. Mas não foi ruim pra mim isso. Cara, papo reto, mano. Frio é o caralho. Cara, só quem gosta de frio é vagabundo. Por quê? Porque ele acorda, fica em casa, tá no PC e não faz nada. Trabalhadores como eu... Olha o caralho, cara. Tenho oito de farm, eu não consigo farmar, velho. Deve ser pra trabalhar com ditagraus no crânio, que é bom, né? Não! Não! Trabalhar no frio que é bom. Congelando os dedos. Tá com calor, li o ventilador, p***. Linda, Kindred. Vai frisado, olha. Eu sou a tempestade. A tempestade Eu também, pô, pô bicho Queria ir na BGS pra te dar um chute p-jack Dá, quase tem isso, toma uma voadora Que vai parar longe Pô, BGS já é essa semana, velho Não tô preparado pra ver tanta gente De PDL hoje eu perdi muito Não, eu perdi uma partida, acho só Achando que é ok, virou brincadeira, virou passeio A Feles, vai com calma, pô, não me mata Vou tentar aqui Sai Por que que tem dois trouxas no pote Eu não sei Precisa de dois otários pra farmar Eu tô com dor no abdômen Porque eu treino em outro dia Pô, falando em conchinha menor, velho Esse friozinho, tá ligado Friou, né, pai? Minha cama é apenas minha De mais um, uma pessoa Na verdade, não é uma pessoa É um ursinho, porque eu durmo com um ursinho Tá cansado de ser bronze afundado? Se inscreve no canal Que eu tenho certeza que vai te ajudar E não esquece do like, hein? Tamo junto Foi amor, eu voltei Oi, Daniel. Taldados. Cara, olha o tamanho dessa p*** sem guia, velho. Não sei nem que build eu buildo. Too young, too dumb to realize. Olha o flash de gel. Now my baby is dancing, but she's dancing with another man. O que é isso, cara? Pô, eu lutei pra essa m*** ainda, cara. Mas que Victor Pão, como é que o cara morre pra p*** um Heimer? Muito bom, eu protegei a Kate. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? Vamos ver, AD Carry em 2022. O que é o seu? O que é o seu? Ele não tem arma, não tá mano? Ele tem que puxar top dog Cara, não luta agora, my family Eu tô puxando aqui, a gente não pode lutar com essas waves E aí, o que tá acontecendo no jogo da Loud? Pô, aí é foda, velho Olha o Heimer e o dano que essa porra me deu, mano Cara, essa Caitlyn tá forte, eu preciso jogar com ela Não posso ser assim, tá ligado? Eu preciso jogar dando pill pra ela, mano É pill, é pill pra ela Só vou fazer jogo de corpo pra Caitlyn bater de graça Não posso flechar atrás desse trouxa, né Posso vir pra garantir uma kill Ai Vai ser Se eu fechar a rabadão, a gente ganha Ah, você acha que depende de você o jogo? Que bonitinho Esse moleque tá mais ranzinhos a cada dia Nunca vi Que isso, cara Eles acham que eu sou palhacinho virtual de vocês É isso? É isso? Linda Eu defendo isso aqui Eu defendo isso aqui Vou fazer... Tá ligado? Cargou a elite, cara, velho Agora Não sei Não sei se, cara Que pena O que é isso? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não